É de nada, é só pra folia, vou deixar no cantinho dela aqui E a gente continua falando de carnaval que começa hoje e vai até terça-feira O retiro da comunidade católica Shalom A programação vai contar com muita música, danças, shows, palestras e claro, momentos de oração Um dos organizadores falou com a nossa equipe de reportagem, acompanhe Nós vamos ter dois formatos no nosso Renascer Ele online, durante o dia, que vai ser transmitido diretamente de Fortaleza Vamos ter pregações da Emí Nogueira, do Moisés, pelo nosso Youtube, com o Shalom E no final do dia nós vamos ter a nossa missa presencial Com os temas particulares, né? Restauração das famílias, pra cura dos enfermos, pra renovação da refusão do Espírito Santo Se você que estiver em casa, quiser acessar o nosso Youtube, é participar de forma online É arroba com o Shalom, nosso Instagram E também o Youtube, barra com o Shalom Toda a programação lá, até mais ou menos 5h30 da tarde E o restante do dia, no final ali, presencial aqui na Hermes Fontes Tchau!